A cerveja Well Bombadier é produzida com água mineral da própria cervejaria. Fala, galera do Breja Maníacos, beleza? Estamos aqui para apresentar mais uma cerveja, um estilo English Pale Ale, da cervejaria Wellse Youngs. Essa cervejaria tem uma curiosidade, ela foi criada em 2006, em Belfort, na Inglaterra. Ela é a fusão entre duas cervejarias muito tradicionais inglesas, a Youngs W. Brewing e a Charles Well Brewing. Então por isso o nome é Wellse Youngs, né? Uma cerveja moderadamente forte, lupulada e com ingredientes típicos britânicos. Então para esse estilo a cerveja precisa ser a coramba. O copo ideal para se beber é um pie que você encontra nos pubs britânicos, né? Ela tem 5,2 de T.O. alcoólico e 35 de B.U. A harmonização dela é queijo golda, carnes grelhadas ou comida mexicana. E a temperatura de serviço é entre 8 e 12. Nada de cerveja muito gelada porque senão você não vai sentir o aroma nem o sabor da cerveja com mais precisão. Então essa cerveja aqui usa a regra de cervejas de qualidades britânicas. Então mal de cevada, lúpulo, levedura e água somente. Então você vai ter aqui sabores de frutas pretas, pode ser ameixa, passas. E também vai ter um aroma de picância, tá? Então essa cerveja aqui vai também produzir um aroma de picância, beleza? Vamos provar essa belezura? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. A gente comprou essa cerveja aqui, uma promoção da Premium Brands, aqui no Rio de Janeiro. Tem uma loja sensacional de cervejas importadas. Eu comprei por 20 e pouco reais, eu acho que foi 22 reais. Olha isso, meu irmão. Que maravilha. Vamos provar essa belezura aí? Vamos lá. Vamos lá. Saúde. Saúde. Vamos lá, pessoal. Vou avaliar primeiro a cerveja aqui. A cerveja com a coloração que prometeu, né? O coramba. Tem um aroma. Olha só que eu tô resfriado com sinusite. Eu consegui sentir um cheiro de picância, frutas passas, ameixa, sei lá. Cara, tem um torrado também, um toffee, um caramelo. Agora, na boca, cara. Sabor incrível. Ela tem um aquecimento médio-baixo, um caramelo. Tem um gostinho de torra também. Um toffee. Lembra aquela balinha toffee? Quando você come, ela não é um caramelo muito doce. Ela tem aquele amargorzinho. É esse amargorzinho aqui que dá o charme pra cerveja. Muito boa. Nota 9. Verdade. Agora, pra quem tá com baixa no DM, quem tá no departamento médico, que nariz, hein? Perfeito. Eu, ó, tô ótima. E percebi os aromas que o Bairro falou. Esse, e assim, eu não sei se eu tô falando besteira, mas um aroma meio que me lembra aquelas frutas de panetone, aquelas coisas assim. Pode ser por conta da passas? Pode ser. Que aí contamina tudo, né? Remete. Remete. Remete uma coisa, remete a outra. Pode ser isso. E coloração linda, um cobre bem acobreada, muito bonita essa espuma, baixa persistência, mais begezinha. E o sabor, um amargor delicioso, que dá vontade de continuar bebendo. Uma cerveja nota 9, pra mim. É, só complementando, né? A galera já deu a aula aqui de degustação. É uma cerveja que eu senti um corpo leve, né? De médio a leve, tá? Verdade. Eu senti também a presença da picância, tanto no aroma quanto no sabor. E o amargor dela, pra mim, some muito rápido. Ele vem, mas vai embora muito rápido. Muito bom. Ela não é uma cerveja pra você tomar muito, assim. Não tem uma brincadeira de tão alta. Mas ela tem uma brincadeira de legal, cara. É, porque você não vai conseguir também beber até cair, né? É, mas ela tem uma boa, cara. Eu gostei da cerveja. Uma boa cerveja. Pra mim, a nota 8,5. Então, pessoal, segue a gente lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. Se inscreve aqui. Marca o sininho pra você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Nossos vídeos saem toda terça-feira, às 11 horas da manhã. E se você for dirigir... Não beba. E se for beber... É uma ideia, gente. Não é bem, gente. Não é bem, gente. Não é bem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma